Tô de boa Tô de boa Que dá pra ficar na boa E olhar tudo de boa Coisa boa virá É melhor viver Sem complicação É melhor ficar de boa Dias de verão Em qualquer lugar Em toda estação O sol vai brilhar Tô de boa Vou levando numa boa Tô de boa Que dá pra ficar na boa E olhar tudo de boa Coisa boa virá É melhor viver Sem complicação É melhor ficar de boa Dias de verão, em qualquer lugar Em toda estação, o sol vai brilhar Só de boa Só de boa Só de boa Só de boa Tô de boa Vou levando numa boa Só de boa Que dá pra ficar na boa E olhar tudo de boa Coisa boa Vira E olhar tudo de boa 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 E olhar tudo de boa